Olha, pra vocês verem a situação do Matagal que está essa escola. Olha pra vocês verem a situação. Eu tô filmando isso aqui porque o poder público dessa cidade, o senhor José Carlos Junqueira de Araújo, o vulgo Zé do Pátio, nosso prefeito, tá muito preocupado com as nossas crianças, né? A gente vê a preocupação dele querendo muitas vezes obrigar a gente a vacinar os nossos filhos, mas o que ele deve fazer de verdade ele não está fazendo. O que eu vou mostrar pra vocês agora? Esse aqui é o Centro Comunitário do bairro Vila Mineira. Esse salão está servindo de sala de aula para os alunos do terceiro ano, terceiro ano C, crianças de 7 anos de idade, ao qual meu filho faz parte. E eu quero mostrar pra vocês a realidade. Meu filho está estudando em meio ao Matagal, em uma sala de aula sem nenhum tipo de recurso pra atender a necessidade da criança. Olha pra vocês verem, gente, a situação, o Matagal que está isso aqui. Dentro da sala de aula não existe ar-condicionado, não tem ventilação pra aluno e professor, condição de serviço precária. Eu vim mostrar pra vocês porque eles estão muito preocupados, né? Com as nossas crianças aqui em Rondonópolis, né, prefeito? Eles não podem pegar a Covid, mas pode pegar uma dengue aqui, né? Pode pegar uma zica. Porque o senhor está fazendo essas crianças estudarem no meio do mato, prefeito. O senhor não tem vergonha na sua cara? E aí E aí